Nesta quarta-feira, a rádio TCM 95FM e o canal TCM 10HD promoveram uma manhã de confraternização para ouvintes e assinantes aqui de Mossoró, na sede do grupo TCM. Café da manhã, cuidados em saúde, atendimento de beleza, açaí e música. A TCM e a 95FM promoveram o amanhã para aguardar na memória, com falas e dinâmicas que trouxeram lembretes importantes para as mulheres cuidarem da saúde, da autoestima, para reconhecerem a força e toda a capacidade que carregam dentro de si. A gente pensou muito de fazer as mulheres ouvintes 95FM se sentirem ainda mais acolhidas e especial para esse dia. Também as assinantes do grupo TCM, né? Tem um dia diferente, acolhida, protegida e se sentirem as verdadeiras guerreiras que são as mulheres. A ação contou com o apoio de parceiros. A gente que valoriza a saúde da mulher, que cuida da saúde da mulher e hoje a gente ofertou 15 check-ups mulher, que são 8 exames que vão dar um diagnóstico total de como está a saúde da mulher, das pessoas que foram selecionadas, foram sorteadas pela 95 e pela TCM para estar presente aqui nesse evento, tá bom? E aí nesses exames elas vão ter um panorama geral de como está a sua saúde, né? Os resultados são laudados, vão sair em até duas horas para que elas tenham a noção de como está a sua saúde e o que é que precisa melhorar para poder ter aquele diagnóstico precoce de que quem se cuida realmente preza por isso. Essa manhã, mais do que especial, foi promovida para 10 mulheres, ouvintes e assinantes da 95FM e TCM, um momento de encontro e confraternização com quem acompanha todos os dias a nossa programação. Dona Maria Célia Silva é uma dessas ouvintes fiéis, acompanha há anos a programação e chegou a se emocionar durante as atividades promovidas na manhã desta quarta-feira. Eu estou amando, foi da 95, eu amo tudo, todos, é. É ouvinte e abaixo? Vixe Maria, muito tempo, viu? Sou fanática, eu e meu amor Nauro, sou fanática da 95FM. E quando a senhora ouviu falar que ia ter a programação, o que a senhora já ficou imaginando? Eu fiquei imaginando que ia ser maravilhoso, né? Para todas as mulheres do Brasil, né? Que a gente merece, né? Todo dia é dia das mulheres, mas tem um dia especial, né? Muito bom, elas conhecem a nossa realidade, o nosso dia a dia, acompanham a gente. Eu só não digo que 24 horas, porque elas também têm que descansar um pouco, mas elas sabem toda a nossa rotina, participam da nossa programação. Sempre eu gosto, tudo que aparece aqui na 95, tudo é especial. Eu sou a minha mãe, 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 eu sou a minha mãe Obrigado.